Estão falando, tá? Não criar lelé na sua cabeça. Porque eu tô vendo um monte de homem com o emocional totalmente desequilibrado, tá? Nem um pouco no papel de homem de ter o racional elevado. Ou seja, precisam de autoconhecimento. Tendo esse surto de Redpill. Interpreta tudo errado. Você desceu o pau na gente, né, querida? Eu vim até delicada, gente. Quem quer saber, eu fui muito delicada. Gente, vamos falar sobre polêmica? Vamos falar sobre Redpill? É um tipo de conteúdo que tá passando bastante na minha For You. E eu, particularmente, não posso falar que eu odeio. Porque eu acho bem cirúrgico pra homens e pra mulheres. A questão pra mim, que tá pegando um pouco, é a interpretação errônea dos consumidores de tal conteúdo. Você abre a sessão de comentários e vai ver um monte de enxucra. Basicamente, essa Redpill não é nada mais ou menos do que um coach de desenvolvimento pessoal e relacionamento. Só que repaginado pra vender mais. E eu não tenho nada contra isso. Cada um vende, meu amor, da forma que quiser. Porque compra, quem quer? O fato é, eles ensinam os homens a se valorizarem, crescerem de vida, pra chegar lá. Saber, tem uma opção, né, de mulheres pra escolher. Saber escolher a mulher. E aí sim, fazer o papel de homem. Qual que é o papel do homem, gente? Estar sempre à frente da família, se trabalhador, né, provedor. Enfim, gente, o papel do homem, tal como a Bíblia diz. Eu acho engraçado, porque isso não é nada novo, velho. Tá na Bíblia e as pessoas precisam ficar vendo o videozinho no TikTok pra ver se entra na cabeça. Mas beleza. A questão é que eu tô notando que os consumidores desse tipo de conteúdo não estão colocando o recado direito na cabeça. Eles estão entendendo que não é pra casar. Eles estão entendendo que nenhuma mulher presta. Eles estão entendendo que ser provedor é ser feito de trouxa. Quando, na verdade, você só é feito de trouxa quando você se permite ser feito de trouxa. Num vídeo anterior meu, eu falei sobre a questão do homem ser mais racional que a mulher. E beleza, existem mulheres que conseguem ser mais racionais. Existem homens que conseguem ser mais emocionais. Mas assim, são os casos fora da rota. Eles não são a maioria. A gente não pega a maioria pra lidar com o assunto. A gente desculpa. Sabe? Aí você quer focar na minoria, você vira naquele grupo específico e fala só. Mas aqui a gente tá falando sobre a maioria. Algo que existem pesquisas por trás comprovando esse meu argumento de que homens são excepcionais. Ser racional não quer dizer que o homem não sente. Ser racional não quer dizer que o homem não chora. Gente, pelo amor de Deus, usa a cara. Porque eu tive que ver esse tipo de argumento no outro vídeo. Mas enfim, continuando isso daqui. O homem só é feito de trouxa porque ele tá provendo a mulher errada. Por que ele conseguiu prover uma mulher errada? Porque ele não foi racional o suficiente pra saber ver em que momento ele deveria prover e se ele realmente deveria prover. E a Red Pill fala sobre isso. Sobre não prover todas. Escolher uma. Prover ela. Fazer o papel de homem pra ela. Porque ela vai fazer o papel de mulher pra você. Assim como a Bíblia diz. Então, por favor, se você consome esse tipo de conteúdo, tenta interpretar o que as pessoas estão falando, tá? Não criar lelé na sua cabeça. Porque eu tô vendo um monte de homem com o emocional totalmente desequilibrado, tá? Nem um pouco no papel de homem de ter o racional elevado. Ou seja, precisam de autoconhecimento. Tendo esse surto de Red Pill. Interpreta tudo errado. Você desceu o pau na gente, né, querida? Eu fui até delicada, gente. Você me conhece sabe, eu fui muito delicada. Perto de outras opiniões, você até que foi de boa, assim. Não, é que assim, tudo na minha vida, tudo que eu vejo, tudo que eu consumo, eu sempre vejo, pra mim, né, do meu ponto de vista, que tem o lado bom e o ruim. E com a Red Pill não foi diferente com os conteúdos que eu tava consumindo. Então eu até falei no início, tipo, não tem como eu falar que eu odeio. Porque eu realmente vi um lado bom, um lado positivo. Tanto pros homens quanto pras mulheres. E aí, depois disso, eu fui muito abraciosa, falei minha opinião mesmo, e o pessoal caiu em cima. Mas enfim, tô aqui pra gente debater um pouquinho mais e falar sobre a minha ótica sobre o assunto, o que que realmente é pra você me apresentar. Vamos lá. Deixa eu entender o que que você quis dizer com gente chucra. O que que é isso, velho? Ah, então. É que esse ponto da gente chucra era pro pessoal que tá sendo radical. Entendeu? Eu, agora, assistindo a vídeo de novo, nesse início dá pra entender que eu xinguei todos vocês. Mas é realmente o pessoal que eu citei no final, esse grupo específico radical, que eu vejo que tá muito vitimista, tá querendo odiar a mulher. Teve gente que comentou no meu vídeo, um homem fraco escolhe uma boa mulher pra casar, um homem forte não casa. Eu vi assim, gente, o que que é isso? Um filme? Você se referiu a galera chata, que galera chata tem em todo e qualquer... Tem em tudo. Só que nesse tipo de conteúdo eu acabei vendo em excesso, porque nos próprios vídeos, às vezes, eu comentava e o pessoal me respondia, né, no meu comentário, porque eu falei assim, gente, eu não tô entendendo, vocês não querem mais casar? E aí o pessoal ficou tipo, não, o casamento pro homem é horrível, a gente só caiu no golpe, entra porque a mulher vai fazer isso, isso, isso. Só que assim, é uma questão de saber escolher a pessoa. Independente do lado, você tem que saber escolher com quem você tá se relacionando. E eu acho que a pessoa julgar todas as mulheres, falar que o casamento é horrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá se colocando muito no papel de vitimista, não tá sendo protagonista da própria vida. Pra mim, ao meu ponto de vista, ela tá sendo uma pessoa madura, que é a pessoa que lida com a realidade do jeito que ela é. Já entendi, o Gente Xucra era da galera chata, e mano, tem galera chata, tem gente que entra aqui pra me xingar, enfim. Normal, nós estamos na internet, se você tá na internet, você dá uma opinião sobre algo, você vai ser xingado e pronto, acabou. Tem um negócio que você falou ali, bem curioso, tem uma parte que a galera confunde muito, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ai, nossa, conteúdo Red Pill vende mais, não sei o que, cara, conteúdo Red Pill é o que menos vende. Tipo, vender, 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 entendeu? Não, na hora de faturar. Porque grande parte dos consumidores de conteúdo, digamos, eles são contra vender curso, entendeu? Tipo, na verdade, tem uma galera tão purista, que tipo, nem a monetização do YouTube pode estar ligada, entendeu? Eu acho isso, no mínimo, curioso, assim. A galera Red Pill comunista, sei lá, não consigo nem entender muito bem a cabeça dessa galera. Isso, inclusive, é uma crítica que eu faço pelo seguinte, por que que parte do público vai querer consumir algo de graça? Tipo, mano, eu como produtor de conteúdo, né? Mano, isso daqui consome quase o meu dia inteiro, tá ligado? Eu fico aqui, mano, o dia inteiro pensando, fazendo uma porrada de coisa. Então, assim, eu acho esquisita essa pegada comunista de parte da minha galera, inclusive, fazendo uma crítica aqui a parte do meu grupo. Eu sei que a galera vai me massacrar agora, mas eu não tô nem aí. Mano, parece coisa de criança mimada, tá ligado? Porque, assim, na minha cabeça, uma criança mimada é que quer tudo de graça, tá ligado? E tipo, brother, eu falo isso da minha experiência. O meu tempo, mano, o meu tempo é mais caro do que dinheiro. Dinheiro não compra tempo. Tempo é mais caro do que dinheiro. Então, assim, eu não gosto dessa crítica que eu recebo, inclusive, de que, ai, mano, o cara que é réde de verdade, ele não ganha dinheiro. Eu acho isso mó besteira, mas só pra você entender, assim, existe uma casta da galera que, tipo, mano, ganhar dinheiro com isso tá errado, você não faz parte de verdade da réde. Inclusive, por isso que muitos caras falam, nossa, mano, esse cara aí, ele ganha dinheiro, ele não é da réde de verdade, não sei o quê, e é uma crítica que eu recebo de boa. Mas eu acho curioso, assim, e aí a gente pode levar isso pra outro lado. Ah, o conteúdo, tipo assim, vende mais não, mas tá em evidência, tá ligado? Só que tá em evidência de uma forma negativa, entendeu? A visão que pessoas de fora da nossa bolha estão tendo do grupo como um todo, majoritariamente falando, as pessoas estão tendo uma visão negativa, entendeu? É, o que eu quis dizer ali, quando eu falava, tipo, ah, tem gente vendendo e compra quem quer, é sobre, assim, os conteúdos na internet como um todo, tem gente vendendo de tudo, só compra quem acha que faz sentido, né? Eu não tô ali pra falar se tem que comprar ou não. Na verdade, eu acho certíssimo você monetizar o seu tempo, porque é assim que se gera conteúdo de qualidade, querendo ou não, os conteúdos de graça não são de qualidade, independente do que você for tratar, eu acho que quem busca um real desenvolvimento pessoal, profissional, qualquer coisa que for, tem que investir pra melhorar. E investir dinheiro no tempo e conhecimento que aquela pessoa tá procedendo. Eu acho isso aí, tipo, primordial, é uma coisa que leva pra vida. Eu não quis dizer que era o que mais vendia, porque provavelmente tem outros cursos, outros conteúdos nichos que vendem muito mais. Foi mais essa questão que eu vejo muito a Redpill como um projeto de desenvolvimento pessoal, por isso que eu, inclusive usei ali a palavra coach e também me massacraram sobre eu falar coach. Mas por isso que eu sei. Porque pra mim é uma questão de desenvolvimento pessoal. Não é, mas pra mim é uma questão de desenvolvimento pessoal. Pra mim, justamente por ser desenvolvimento pessoal, tem um título que vende mais, que ajuda a vender esse desenvolvimento pessoal. Porque talvez se você colocasse isso de outra forma, não fosse vendido sim. Porque o que acontece? É uma questão de copy. Eu sou copywriter. O que que acontece? Se você for falar assim, ah, eu ajudo você a encontrar uma boa mulher. Talvez a pessoa que vai receber esse conteúdo ali escrito assim, vai falar, eu não preciso disso. Tipo, não vai ativar o gatilho naquela pessoa. E Redpill é uma coisa muito abstrata quando você não conhece. Então, quando você vê, você já fica curioso pra saber o que que é. Então, você continua ouvindo o que a pessoa tem a falar. Por isso que eu falei, tipo, ah, eles estão usando esse termo pra vender mais. É justamente, pra mim, uma estratégia de copy, porque no fundo ainda tem um momento pessoal. Se por acaso você já foi feito de contatinho gastronômico, uma garota ficou falando com você, te enrolou ali, ó, e não rolou nada de verdade, meu querido, você precisa participar dessa aula, na qual eu vou te dar todos os meus segredos pra você nunca mais se sentir como um trouxa, meu querido. Você nunca mais fazer papel de bobo como a espertinha aí. E o link pra essa aula vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição. Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você quer participar dessa aula, na qual eu vou te falar todos os meus segredos pra você se tornar um camarada mais frio, blendado, e nunca mais ser feito de trouxa, o link tá aparecendo aqui, beleza? Beleza?